Sobre oportunidade, seja uma revendedora de sucesso da SA Semi Joias, que está sempre pensando em você com novas coleções, coleções que combinam com os mais diversos estilos e tem mais, a SA continua com promoção para abertura de cadastro exclusiva no WhatsApp, então já anota aí, 988-584-439, você vai levar 600 reais em peças, mas só irá pagar 255 reais à vista. E ainda dá para comprar sem sair de casa, são peças como essa aqui, que eu escolhi. Hoje eu coloquei, inclusive, essas peças que são da coleção clássica da SA, dá para você usar o ano inteiro. Então faz o seguinte, manda logo essa mensagem para o WhatsApp da SA, 988-584-439, não perde mais tempo, manda essa mensagem para você escolher as suas peças preferidas da SA Semi Joias.